Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17! Isso mesmo, molecada! Mais FIFA 17 aqui no canal! Essa semana muitas notícias do FIFA 17 pipocando aqui no canal e hoje vamos fazer o nosso primeiro squad, vamos montar o nosso primeiro time do FIFA 17 só com os jogadores do Brasileirão. Se vocês curtiram a ideia, não esqueçam de deixar o seu joinha. Se vocês querem mais squads como esse, também não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você é novo, não quer ficar por fora de nada do que rola aí no mundo do FIFA e no FIFA 17 já clique aqui embaixo no botão inscrever-se para ficar por dentro de tudo. Hoje eu vou montar um time aqui monstro galera, vamos falar, vamos começar logo com uma formação 4-3-3 entre parentes 4. Vamos começar pelo goleiro. O goleiro do Brasileirão que eu escolhi foi o Fernando Pras. Coloquei ele com overall 79, mas você aí que está aí assistindo não concordou? Deixa aqui nos comentários. Oh Crocodilo, eu achei que o Fernando Pras vai vir com 77, 78. Vamos ver aí quais são as opiniões das pessoas que estão assistindo também. É muito importante que você participe. Eu deixei o Fernando Pras com 79, porque ele vem catando muito aí durante alguns jogos aí do Palmeiras, salvando o Palmeiras de algumas derrotas. Coloquei o Fernando Pras com 79, uma boa opção para o nosso goleiro nesse nosso primeiro squad. Como eu falei para vocês, o Brasileirão está confirmado galera. Eu conversei com o pessoal lá na Warner e eles me falaram que iam anunciar o Brasileiro. Se vocês viram naquele meu vídeo que eu testei o FIFA 17, eu estou falando isso para vocês. E aí vocês vão me perguntar, Crocodilo, como é que você coloca o Fagner na lateral direita se o Corinthians nem confirmou? Então galera, enquanto ele não confirmou, eu coloquei o Fagner ali. Pode acontecer do Corinthians confirmar ou não confirmar? Está uma lambança ali, o Flamengo parece que vai ficar no PES mesmo. E o Corinthians parece que ainda está uma briga ali, ainda deve estar envolvendo dinheiro. Mas provavelmente podemos ter o Corinthians aí, não sabemos. E como a gente não sabe, eu já optei pelo nosso lateral direito, o Fagner. Ali galera, eu coloquei ele com 89 de velocidade, 65 de chute, 77 de passe, 78 de drible, 70 de defesa e 68 de physical. Eu acho essa cartinha do Fagner muito boa. É uma boa opção para a gente começar aí, quando a gente estiver lá na décima divisão, no Ultimate Team. Dá para jogar com essas cartinhas aí. Essas cartinhas no começo não são muito caras. O primeiro zagueiro é o zagueiro do São Paulo, o Maicon. Uma das maiores contratações do São Paulo aí. É um excelente zagueiro. Eu coloquei ele com um overall de 80. É a cartinha dele no Porto, já estava com 80. Eu mantive essa cartinha com 80. Ela tem 66 de velocidade, 53 de chute, 60 de passe, 58 de drible, 81 de defesa e 83 de physical. Uma excelente cartinha também para a gente começar a dar força nessa zaga nossa, que só com jogadores do Campeonato Brasileiro. Durante a tarde aí no Twitter, eu pedi mais sugestões para a galera e a galera me ajudou lá, me indicando vários nomes. Eu pedi mais um zagueiro e a galera conversou. Colocou, Jeromel, Jeromel, Jeromel. Eu não curto muito o futebol do Jeromel, mas é um excelente zagueiro também, galera. Eu tinha outras opções, mas como eu estava pedindo a ajuda da galera e a galera pediu Jeromel, eu estou colocando para vocês aí o grandissíssimo Jeromel como o segundo zagueiro nosso nesse squad aqui, nesse squad nosso do Campeonato Brasileiro. Eu coloquei o Jeromel com 60 de velocidade, 34 de chute, 61 de passe, 64 de drible, 80 de defesa e 75 de physical. Quem que você colocaria na zaga, galera? Eu coloquei Michael e Jeromel. Coloque aí a sua dupla e escreva aqui embaixo qual vai ser o seu time do Campeonato Brasileiro no FIFA 17. O meu lateral esquerdo é o lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Vem jogando muita bola, é o Douglas Santos. Mais uma opção que a galera me ajudou. Eu estava em dúvida entre alguns, entre o Wendel do Corinthians, entre o Douglas Santos. E como a galera falou, Douglas Santos, Douglas Santos, Douglas Santos, vem jogando muito esse jogador do Atlético Mineiro. Eu coloquei ele com um overall de 77 ali, com 84 de velocidade, 61 de chute, 72 de passe, 78 de drible, 79 de defesa e 68 de physical. Uma excelente cartinha também, com overall 77. Da décima até a sexta divisão ali, dá para ir muito bem com esses jogadores. Estamos chegando no meio de campo. Um lugar difícil de escolher posições, mais uma posição ali que os meus inscritos, os meus seguidores lá no Twitter me ajudaram a escolher. Eu estava com muitas dúvidas, aí eu pedi para a galera, galera, fala um volante bom aí que sabe jogar bola. A galera votou. Rafael Carioca, jogador do Atlético Mineiro, uma das opções. Eu tinha uma opção, eu já vou mostrar para vocês. E essa opção aqui foi uma opção meio, tinha muitos outros jogadores. Qual que é a sua opção para esses dois volantes nossos aqui? Um foi o Rafael Carioca, com overall 76. Ele já tem overall 76 nesse FIFA. Ele tem 76 de velocidade, 64 de chute, 73 de passe, 76 de drible, 74 de defesa e 70 de physical. Nossa segunda opção para volante ali, jogador que sabe marcar, mas eu também quero jogador que saia um pouco com a bola. Eu optei pelo Elias. O Elias mais um jogador do Corinthians. Percebam que os dois laterais de um lado são do Corinthians. O lateral e o volante é do Corinthians. E do outro lado, o lateral e o meio de campo ali, o outro volante, são do Atlético Mineiro. Eu optei pelo Elias. O Elias não vem jogando bem. Ele vem dando umas mancadas. Mas eu creio que a cartinha dele no Ultimate Team, por ele ter ido muitas vezes para a seleção brasileira, vai vir com bastante força. Vai vir bastante boa para a gente usar. Eu coloquei o Elias ali com overall 77. Eu coloquei ele com 76 de velocidade, 66 de chute, 75 de passe, 70 de drible, 76 de defesa e 75 de physical. Agora o nosso time vai começar a ficar forte, galera. Agora são os jogadores que vão fazer a mágica ali na frente. Jogadores muito bons. Eu escolhi três jogadores aqui que eu acho que é indiscutível que eles tenham que estar na seleção, nesse primeiro squad que nós montamos aqui no FIFA 17. O primeiro que eu vou falar para vocês é o nosso querido Lucas Lima, galera. Jogador do Santos, jogando muito aí. Há especulação aí que ele pode ir para o Barcelona, não sei não. Mas o Lucas Lima, jogador do Santos, é uma excelente opção para a gente colocar de meia ali. Eu coloquei ele com overall 80, galera. Um dos melhores jogadores nossos do time. Eu coloquei o Lucas Lima com 76 de velocidade, 82 de chute, 82 de passe. Ele tem um belo chute, um bom passe também. 76 de drible, 35 de defesa e 70 de physical. Essa cartinha, se ela vier desse jeito que nós estamos mostrando aí, vai ser uma ótima cartinha para a gente brincar com ela no Ultimate Team. Nós tínhamos várias opções para colocar no ataque e a primeira que eu escolhi foi o Gabriel Jesus. Ele vem jogando aí no Palmeiras, às vezes mais de centroavante, às vezes caindo pela ponta aqui. E eu optei em colocar ele na posição ali que o Neymar joga. Eu gosto de jogadores mais rápidos ali naquela ponta. Eu coloquei o Gabriel Jesus de ponta esquerda. E eu coloquei o Gabriel Jesus com overall 78. Ele é uma revelação ainda, vem subindo essa cartinha dele aí. Se ele for vendido mesmo durante o FIFA 17 aí, ela vai crescer muito, provavelmente vai ganhar alguns upgrades. Mas eu acho que o Gabriel Jesus vai vir com 85 de velocidade, 79 de chute, 70 de passe, 85 de drible, 36 de defesa e 61 de physical. Ótima cartinha do Gabriel Jesus. Vai ser muito difícil parar ele pela esquerda ali. Já estou vendo eu dando várias rabiscadas com esse menino aí, mano. Joga muito esse Gabriel Jesus. Na ponta esquerda, temos mais um jogador do Santos. Mais uma promessa aí do futebol brasileiro. Estou falando do Gabigol. Isso mesmo, galera. Aí vocês vão me perguntar. Croco, por que você colocou o overall do Gabigol um pouco maior que o do Gabriel Jesus, se o Gabriel Jesus também está jogando bem pra caramba? É que o Gabigol, como ele fez algumas partidas já pela seleção principal, eu acho que eles vão colocar um pouquinho mais de força nele, um pouquinho mais de overall. Eu acho que ele vai vir com 79 de overall e vai vir aqui com 86 de velocidade, 81 de chute, 71 de passe, 85 de drible, 35 de defesa e 63 de physical. Uma excelente cartinha, muito boa. Vai ser esse ataque aí, promete, hein, galera? A hora que essa galera aí começar a jogar Lucas Lima, Gabriel Jesus e Gabigol, hum, vai ficar chupeta. E pra fechar o nosso ataque ali, eu coloquei o Grafite, galera. É isso mesmo. Nós tínhamos várias opções de centroavante ali, mas como no começo do Campeonato Brasileiro ele começou mitando, a galera que estava jogando no Cartola. Nossa, quem escolheu o Grafite estava pulando de alegria. Depois ele deu uma caidinha, né? Mas ele venha jogando muito bem. Eu falei, vou botar o Grafite nesse meu time. E como ele é um jogador já mais veterano assim, eu coloquei ele com overall 77, galera. Ele que já jogou durante muito tempo na Bundesliga, jogou na Alemanha. Eu coloquei ele com 80 de velocidade, até uma velocidade boa. 81 de chute, 70 de passe, 78 de drible, 35 de defesa e 79 de physical. Eu adorei esse time. O time ficou bem legal, galera. Dá pra gente brincar bastante. Não sei qual que é a sua opção. Se você mudaria algumas peças aqui. Claro, cada um tem uma opção. Isso é muito legal quando a gente tem opiniões diferentes. Mas eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em ler qual que é o seu time aí. O time que você montou pra jogar o Brasileirão. Claro que não podia faltar, né, galera? Eu coloquei ali o nosso querido Tite como nosso técnico da seleção hoje. Vamos ver se ele dá jeito nessa seleção. E leva a gente pra Copa do Mundo. O Tite como técnico dessa seleção principal aí. Dessa seleção principal, não. Desse squad nosso principal aí. Que é o primeiro que eu faço aqui no FIFA 17. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha aí. É muito importante o seu joinha. Se vocês querem mais vídeos como esse. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Pra ficar por dentro de tudo que rola no FIFA 16. E agora no FIFA 17. Eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E fui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.